Música 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 Estamos aqui na SkyDive Para saltar de paraquedas Música Música Ida o que é que eu vejo isso aqui? A Thaís A Thaís vai fazer um salto duplo O primeiro salto do paraquedas é o Deadland Quem é que veio acompanhar você? Olha essa galera aí Tira foto todo mundo aqui Os amigos, irmãos sei lá vai junto aí é paizão e filhos E o nome do Paizão aí e você? Daniela, Daniela, Laura, como você é? Thaís. Bora lá então? Bora lá. Bem radical, hein? Deixe comigo. Vamos lá. Olha a máquina chegando aí, olha. Olha aí, olha. E olha a foto sua aqui embaixo. E olha a foto. 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 Grande garota. Que saltão, hein? Parabéns. E olha a foto. é radical mesmo, olha o ponto que ela fez, a menina mandou demais, e ai gente, muito legal, muito legal, obrigado, valeu minha gente, valeu bagulho, obrigado, valeu